Música Servidores do Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre iniciaram hoje um treinamento para intensificar ações de fiscalização ao comércio ilegal de agrotóxicos. São quatro dias de treinamento e capacitação. As orientações aos servidores do IDAF visam otimizar os procedimentos e melhorar as ações de fiscalização. Dentre os temas abordados, a comercialização de agrotóxicos, transporte e utilização do produto e a destinação das embalagens vazias, uma das maiores preocupações. Apesar da existência de lei específica que regula as atividades, a preocupação das autoridades sanitárias é com a entrada ilegal desses produtos através da fronteira. Por isso, o IDAF vai intensificar as ações de fiscalização para evitar crimes ambientais. Esse curso está inserido no planejamento do governo do estado para que o IDAF tenha uma condição de melhorar o nosso atendimento e também a excelência do nosso serviço junto ao produtor. Com isso, nós estamos atualizando o nosso pessoal em atendimento em defesa agropecuária, especificamente na questão da fiscalização do trânsito de produto e subproduto de origem animal. E na área vegetal nós estaremos também controlando a entrada de agrotóxicos no estado, como também plantas, parte de vegetais e sementes no território acriano.